Olá a todos! Sejam todos muito bem-vindos! Para quem não me conhece eu me chamo Lutomichi e hoje nós estamos aqui no sol, no ar livre, porque eu vou falar sobre o banho de alecrim. Nós vamos preparar aqui um banho, tá? E eu vou fazer dessa forma, mas eu vou explicar outras formas, tá certo? Então para que eu uso o banho de alecrim? Para um milhão de coisas. Alecrim é uma erva chave para muitas coisas, né? Alecrim é uma planta solar e ela traz, né, esse poder de conectar com o coração, com o seu poder pessoal, né? Traz alegria, ativa a circulação, são N fatores que o alecrim traz, são muitos benefícios mesmo, um antidepressivo natural inclusive, tá? Se você anda se sentindo para baixo, procure tomar um chá de alecrim todos os dias de manhã, que vai te ajudar muito nesse processo, tá? Você pode picar uma colher de chá numa xícara de água todos os dias e tomar aí uma xícara ou duas durante o dia, tá certo? Para você, para te auxiliar aí nesse processo depressivo. Uma abelha, tá? Tudo bem abelha? Posso ficar aqui? As abelhas gostam de mim, eu não sei porquê. Então vamos falar do banho de alecrim, né? O banho de alecrim, ele pode ser tomado a qualquer hora do dia. Por quê? Porque é um banho revitalizador, né? Para revitalizar aí a sua, a sua energia. Então eu gosto de tomar banho de alecrim de manhã, né? Porque eu já acordo, já tomo banho, já fico assim, uau, renovada, né? E aí eu vou fazer aqui um processo, mas você pode ferver também o alecrim, tá bom? Eu peguei apenas alguns ramos, porque eu não vou tomar banho de alecrim agora e é só uma demonstração, né? Então eu tenho aqui uma bacia com água, o alecrim e eu pico o alecrim nesta água, eu pico o alecrim nesta água e você pode fazer isso fervendo, tá? Mas o que eu vou ensinar aqui eu gosto mais. E coloco também um pouquinho de tomilho. Para que tomilho? Tomilho potencializa, o tomilho potencializa qualquer banho, tá? Ele tem esse poder aí de potencializar. E aqui na água eu vou macerando a erva, mas já mentalizando, porque isso conta, tá? Isso aqui é o que mais conta neste momento. Eu vou macerando a erva e mentalizando, resgatar toda a vitalidade, recuperar minhas energias, revitalizar o meu ser, trazer alegria, trazer contentamento, trazer satisfação, aumentar o meu poder de alegria, né? Enquanto eu faço isso, eu vou mentalizando coisas boas, né? Curando o meu coração, resgatando a minha luz, me conectando mais e mais comigo mesmo. E aí eu pego um quartzo rosa, coloco dentro da água, aqui na bacia, tá? Para quem quiser fazer dessa forma, mas para quem não quiser, você pode ferver o chá. Depois do chá fervido, você pode colocar numa bacia um quartzo rosa e deixar no sol por umas duas horas, mentalizando essa energia revitalizadora. E enquanto o sol aqui tá agindo pra trazer esse poder, né? Pra aumentar esse poder, eu vou fazer minhas coisas, que é assim que eu faço. Eu vou fazer minhas coisas e deixo aqui no sol. Depois eu pego e vou pro banho. Então eu tomo meu banho como de costume, faço a minha higiene pessoal e depois eu jogo do pescoço pra baixo, mentalizando essa alegria, essa revitalização, né? Pra quem está com a energia muito baixa, é interessante que durante o banho, né? Você faz a sua higiene e enquanto você, por exemplo, ensabou o seu corpo, você mentaliza também lavando as energias que já não te servem mais, né? Pra que você vá libertando, deixando a água cair. Você pode mentalizar a chama violeta, limpando e curando todas as suas energias, né? Deixa a água cair um pouco aqui na nuca, limpando toda essa energia. E aí quando você finaliza o seu banho, você joga o banho de alecrim, mentalizando essa revitalização. De que você pode estar bem consigo, de que você merece ser feliz, você tem alegria no coração e você resgata essa alegria todos os dias pra que você possa se contaminar com essa alegria e contaminar a todos a sua volta. E depois quando terminado esse banho, você pode aí... Algumas pessoas dizem que é bom não enxugar. Se você puder não enxugar, né? Só bater a toalhinha assim pra poder vestir uma roupa, é bom. Mas se você não puder, se enxugue normalmente, tá certo? Porque a intenção é o que mais conta nesse processo. E aí você se enxuga, procure vestir uma roupa... Procure vestir uma roupa alegre, né? De cor amarela de preferência, ou com uma estampa colorida, né? Amarelo, verde, laranja, vermelho. Pra que você resgate essa vitalidade, tá certo? Esse foi o banho de alecrim. O próximo banho nós vamos falar de limpeza, né? Um banho de limpeza mesmo, espiritual. E aí nós vamos trazer aqui pra vocês. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário. Se tiver dúvida, deixa aí também. Se quiser sugestão, quiser deixar a sugestão, é sempre muito bem-vindo também. Tá certo? Um beijo no coração, excelente dia e até a próxima.